Glória a Deus Amado da nossa alma, seja honra, glória, louvor, sabedoria É por causa de Jesus que nós estamos aqui Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus A paz do Senhor, querida igreja Que honra, que alegria poder estar com esta igreja Hoje é uma noite tão especial de celebração com as mulheres Eu quero dar louvor ao Deus da minha vida Porque é Ele quem fez isso e é coisa maravilhosa aos meus olhos Quero dar louvor a Deus pela vida do Pastor José Rodrigues Presidente de honra desta igreja Pastor Nemias, presidente desta igreja Feliz em rever o Pastor Moisés Que Deus em Cristo sustente e abençoe Deus abençoe também o missionário Eliana Por esse convite tão especial A nossa irmã missionária Carmosina Bem como a todas as mulheres desta igreja Minha palavra de gratidão para esta noite Queridas, vamos localizando o texto Daqui a pouquinho a gente lê Primeiro livro de Samuel Primeiro livro de Samuel Capítulo de número 1 Eu quero apresentar a esta igreja o meu primeiro livro Eu não sou a Itofel Uma mensagem que Deus enviou primeiro para o meu coração Me abençoou Abençoou milhares de pessoas no Brasil e no mundo pelo Youtube E desde novembro nós vínhamos trabalhando para que então pudéssemos lançar este livro Eu estava passando um momento muito difícil, muito conturbado Com muitas indagações, querendo ouvir a voz de Deus Quando eu desci do púlpito da minha igreja E uma mulher cheia do Espírito Santo me abraçou e disse Eu tenho uma palavra de Deus para a senhora Eu posso entregar? Eu disse para ela, pode Ela disse, Deus manda eu lhe dizer Que a senhora não é Itofel Eu pensei comigo, a coisa está tão ruim Que Deus me mandou uma mensagem codificada Corri para casa, preguei a Bíblia, os livros E eu sofri uma implosão tão poderosa com a vida de Itofel Que eu não podia deixar esta mensagem morrer em mim Deus me disse algumas coisas E a primeira delas foi Você está proibida de abandonar as pessoas no dia mais difícil da vida delas Nós estamos vivendo uma crise de lealdade como nunca se viu antes A Itofel estava preparado para lidar com Davi guerreiro Com Davi matador de gigantes Com Davi salmista Com Davi músico Mas não com Davi homem Quando Davi errou A Itofel não conseguiu aceitar o erro de Davi E nem tampouco aceitar o arrependimento de Davi Segunda coisa que Deus me disse foi Antes de querer cuidar da cabeça dos outros Cuide da sua A Itofel dava conselho para as pessoas Quando quem precisava de conselhos era ele Terceira coisa que Deus me disse Aprenda a viver com o não O dia que A Itofel recebeu uma negativa sobre o conselho dele Ele subiu na mula e foi para casa E tem crente que o pastor só é bom A igreja só é boa Enquanto diz sim para ele O dia que diz não para ele Ele sobe na mula e vai embora E a última lição que Deus me deu foi Ressentimento mata Porque no final A Itofel tirou a própria vida Perdão não é escolha Perdão é mandamento Quem quiser viver Tem que perdoar Então meu livro vai estar disponível Para você adquirir É um presente Para a missionária Eliana E depois também Todos vocês terão uma oportunidade de adquirir Eu vou parar o comercial agora Para eu poder voltar ano que vem Tá bom? A cruza do meu ministério Deus faz Porque Ele faz mesmo Vista a mensagem Sai dizendo isso para todo mundo Tá bom? Missionária Carmosinha Depois a senhora troca por uma do seu tamanho Não que a senhora não possa caber aqui Tá bom? Não é isso? Porque cada um sabe como gosta de usar São presentes para a senhora Vamos ficar de pé igreja querida Para a gente ler o texto sagrado Primeiro livro de Samuel Capítulo de número primeiro Quem já encontrou Diga glória a Deus Glória a Deus Houve um homem de Ramatain Zofim Da região montanhosa de Efraim Cujo nome era Eucana Filho de Geruão Filho de Eniu Filho de Toru Filho de Zupi Efraim Tinha ele duas mulheres Uma se chamava Ana E a outra Penina Penina tinha filhos Ana porém não tinha Este homem subia da sua cidade De ano em ano A adorar e sacrificar Ao Senhor dos Exércitos Em Silor Estavam ali os dois filhos de Eli Ófim e Finéias Como sacerdotes do Senhor No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício Dava a ele porções Deixo a Penina, sua mulher E a todos seus filhos e filhas A Ana porém Dava uma porção dupla Porque ele a amava Ainda mesmo que o Senhor A houvesse deixado estéril A sua rival A procurava excessivamente A provocava excessivamente Para irritar Porquanto o Senhor Porquanto o Senhor E assim fazia ele de ano em ano E todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor A outra A irritava Pelo que chorava Pelo que chorava E não comia Então Levante as suas mãos Nós vamos orar Nós vamos orar no nome de Jesus Soberano Deus E eterno Pai Celestial Eu quero glorificar e exaltar o teu nome Pela tua presença em nosso meio Bendito seja o nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Acabamos de ler a tua palavra Ela permanece no céu Mas ela é revelada A tua igreja Pelas escrituras E a minha oração É para que o Senhor fale E não te cales Nesta noite Glorifica o teu nome Pela tua palavra Nós oramos crendo no nome de Jesus Amém Você pode sentar dizendo Glória a Deus Glória a Deus Olhe para mim Preste atenção naquilo que o Espírito Santo Quer lhe dizer esta noite Nós estamos diante de um texto muito conhecido Sobretudo se nós considerarmos o universo feminino Eu imagino que cada mulher que está aqui cristã Conheça a história de Ana É uma família Nada convencional Um homem chamado Elcana Uma mulher chamada Ana E a outra Veneno Pela disposição do texto E pelo favor de Deus Em relação a Ana Dá para compreender Que Penina é a segunda esposa E é muito comum Que numa introdução como essa O mensageiro diga Elcana Tinha duas mulheres Ana e Penina Porque naquele tempo Deus havia permitido Autorizado Que o homem tivesse Duas mulheres Só que esse tempo Bíblico Ele nunca aconteceu Eu desafio qualquer pessoa A procurar De Gênesis Apocalipse O dia que Deus disse Para um homem Deus disse Viva com duas mulheres Ou que Deus disse Para uma mulher Viva com dois homens No Éden Deus fez um homem Segundo a sua imagem E as suas semelhanças Deus percebe O homem só Ele faz uma Auxiliadora Se Deus Se Deus quisesse Duas Deus retirava Duas costelas E faria Duas Mas Deus fez uma O homem Caminhou O homem Transgrediu O homem Pecou O gênero humano Se corrompeu E Deus decidiu Destruir a terra Com água Deus agora Vai recomeçar Com uma Família Quem está me ouvindo Diga eu Quatro homens Noé Sem Cam E Jofé E uma esposa Para cada um deles Se Deus quisesse Corrigir Alguma anomalia Deus corrigiria Na arca Se Deus percebesse Que um homem Para uma mulher É pouco Ou uma mulher Para um homem É pouco Na arca Deus poria Uma mulher E dois homens Deus colocaria Um homem E duas mulheres Se Deus tivesse Percebido Algum traço De homossexualidade Inherente A condição humana E não comportamental Uma decisão Do indivíduo Pela homossexualidade Deus também Resolveria Na arca Deus colocaria Dois homens E duas mulheres Mas Deus Repetiu A fórmula De sucesso Do Éden Um homem E uma mulher Pastora Missionária Irmã A lei diz Que existe A segunda esposa E a terceira esposa Sim A lei Salva Guarda A moral Da mulher No casamento Então o que Deus Faz na lei É dizer ao homem Como ele deve Conduzir uma questão Que ele mesmo Criou Deus está dizendo Para o homem Que ele deve ser justo Com a primeira mulher Não deixar Voltar a ela O que ele deve Então ele tem Uma segunda Mas em momento nenhum Regulamentar É concordar Regulamentar Não é Normalizar Uma coisa É normatizar E outra É normalizar Abrão Entrou H Jacó Convive com Raquel Sete anos Esperando as bodas Labão engana Jacó Ele deita-se com Lé E quando ele vai casar Com Raquel Para ser a segunda esposa Duas irmãs vão viver Em conflito A vida inteira Casal biográfico Que melhor tipifica Cristo e a igreja É Isaac E Rebeca Não tem concubinato Não tem segunda esposa Não tem divórcio Não tem amante É Isaac e Rebeca Até o final da história Aí você vai me dizer Helena Mas Rebeca não era fácil Rebeca foi manipuladora Rebeca enganou Isaac Rebeca deu problemas Exatamente É o tipo biográfico Perfeito de igreja Porque a igreja Não é perfeita Mas o noivo Olhou pra ela E disse Vou casar com ela Não desisto dela Não abandono ela Chame de família O que você quiser Chamar de família Afinal a família é sua Eu não tenho direito De pontuar sobre isso Agora o padrão bíblico É um homem E uma mulher E o que Deus uniu Não separe o homem E Deus odeia o divórcio O que aconteceu na casa de Eucano Problema Porque quando o homem sai da rota de Deus Quando a mulher sai da rota de Deus O que que ele arruma? Eu não quero ter uma visão limitada Mas eu não posso permitir Que a visão transfutural Quebra a doutrina A doutrina bíblica está acima da cultura Nenhuma mulher se sentirá plena Tendo que conviver com uma outra mulher Dentro de casa Com o mesmo marido Dividindo roupa Logo roupa Dividindo sapato Dividindo tempo E a gente já custa Ganhar um bote de flores Quando ganhava Eu tinha que dividir no meio Não demorou muito E os problemas Começaram a surgir Penina olhava pra Ana E dizia A Ana tem o amor dele E eu não tenho Ana olhava pra Penina E dizia Ela tem filhos E eu não tenho E se estabeleceu Um conflito familiar Que de acordo com a minha conta Conta no texto Uma conta a partir dos filhos Que Penina gerou Eu presumo que esse conflito Tenha durado mais de oito anos Você ama Ana? Ana olhava pra eles E dizia A Penina tem filhos Mais de ano No meio desse conflito No meio dessa guerra No meio dos desacertos Familiares Eucana levantava a voz E dizia assim Nós vamos subir A casa do Senhor Para adorar Alguém chamaria isso De hipocrisia Eu chamo isso De dependência Porque pior Que as coisas estejam E por mais erradas Que tenham sido As minhas decisões Na vida Uma coisa estou certa É em Deus Que tudo se resolve Então eu não vou Abandonar o lugar De culto É pra cá Mesmo Que eu venho Errou 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 E vai pro culto Errou 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 E vai pra festa Chorou 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 E botou a blusinha Azul com amarelo Teve problema Tá com depressão Tá com angústia E coloca um salto E finge que não tá acontecendo nada Finge que não tá acontecendo nada Não A gente sabe o que tá acontecendo A gente só coloca Devoção Acima da aflição Eu vou repetir A gente coloca Devoção Acima da aflição Subiam pra adorar Subiam pra adorar Subiam pra adorar E o problema Já ia no caminho Ana e Penina Ana e Penina A Bíblia diz que Penina Irritava a Ana Mas Ana ia Vê se eu consigo te fazer Entender algo importante Do versículo primeiro Desse texto Ao sete O narrador não está contando A história daquele ano Do versículo um Ao sete O narrador está contando O que acontecia Todos os anos Todos os anos Que nas minhas contas Não podem ser Menos de oito anos Devido ao número De filhos de Penina Todo ano Eu quero dizer Vamos pra casa do senhor E quando eles iam A briga começava E a briga Era tão feia E a angústia de Ana Era tão grande Quem está comigo Diga aleluia Que o texto diz Que Ana chorava E não Comia Eu quero que você Entenda o que Essa frase Quer dizer Olha pra cá Essa frase Quer dizer Que Ana Ia ao lugar De culto Mas não participava Do culto Eu vou lhe provar Por quê Quando a Bíblia Diz que Ana Não comia O que a Bíblia Está dizendo É que Ana Não comia A porção Que o cana Dava a ela Que porção Era essa Eu vou lhe explicar O ofertante Saia de casa Levando o cordeiro Chegava diante Do altar Ele colocava O cordeiro E o sacerdote Entregava o cordeiro Em sacrifício A Deus As chamas Começavam a assar O cordeiro Mas Deus Não consumia Tudo Eram exclusivos De Deus A gordura E o sangue O sacerdote O líder Recebia o peito E o ombro Do animal E ele dava Ao viajante Um pedaço Pro viajante Comer com a família Então a oferta Que a pessoa levava Não ficava Toda pra Deus Você tá entendendo Um pedaço Deus devolvia Deus dizia assim Come Com a tua família Na minha presença Você não entendeu Mas eu tô aqui Pra explicar Culto Culto Não é Deus Recebendo tudo Sozinho Não Na medida em que Deus recebe O que a gente Vem trazer Ele pega um pedaço E diz Esse pedaço Aqui é teu Eu vou continuar Explicando Você vai entender melhor Quando a gente Diz assim Glória a Jesus Tá dando glória Pra quem? Pra Deus Mas enquanto a gente Diz glória a Jesus Aquela dor no corpo Desaparece A gente levanta Pra cantar No colunas virtuosas Tá cantando Pra quem? Pra Deus Mas a angústia Que tava no peito Vai embora A gente começa A orar em línguas Estranhas Tá falando em línguas Com quem? Com Deus Mas o espírito Da gente é renovado Porque culto Não morre no culto Culto volta Pra gente E a gente Leva um pouco Do culto Pra casa Ó Vê se você entende Vê se você Lá no Rio de Janeiro Não sei se aqui Fala isso Mas lá no Rio de Janeiro Tem gente que fala assim Cada glória Que você dá Um demônio Que cai Presta Não sei se fala isso aqui Lá no Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro Também fala assim O tamanho do teu glória É o tamanho da tua vitória Lá no Rio de Janeiro Presta atenção Isso Não está escrito na Bíblia Em lugar Nem Mas que tem sentido Tem Porque o sentido é A maneira com que você faz O seu culto Determina como você vai sair Desse culto Eu vou repetir Pra dar tempo Pra quem não entrou Pra quem não entrou Ainda no manto Pra quem não entrou Na nuvem Pra quem não mergulhou Na onda Pra quem não desceu Na água A maneira com que você faz O seu culto Sabe Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Só as meninas Só as meninas Os homens Não precisam participar Segura na mão Dessa Ana Que está do teu lado E diga pra ela Ana Melhora o culto Que Deus melhora a resposta Ana Melhora o culto Que Deus Que Deus melhora a resposta Come Ana Come Ana Glorifica Ana Cantar Cantar Só chorava Toda tristeza Que te rouba Do ato de culto Ela é pecaminosa Eu vou repetir Toda tristeza Que te rouba Do ato de culto Ela é pecaminosa Eu vou dizer É por bobagem Por que você está assim Com essa cara feia Estacionada na minha vaga Irmão Por que você está assim Com a glória Porque eu não gostei Da cor da camiseta Irmão Por que você não está participando Não está cantando Porque eu não gostei Do ensaio Irmão Por que você está assim Tão fechada Eu não gostei desse hino Irmão Por que Aí vem o crente Quebrado Em caco Que tem tudo Pra ficar muxo Calado Está em luto Perdeu um filho Está passando por tratamento De câncer Está desempregado Caluniado Humilhado Ofendido Perseguido Senta na cadeira E fica lá Glória Estou eu pregando Numa cidade Chamada Italva Italva No interior do Rio Assembleia de Deus Dos ministérios De Madureira E Italva Estou eu lá pregando Mas nesse momento Eu não estava pregando Estava sentado Esperando o meu momento De pregar Que a doutora Gisele Neicimento Havia cantado Quando ela acabou de cantar O pastor pegou o microfone Diz assim Irmão Nós vamos orar Vamos orar Porque tem duas irmãs Da nossa igreja Passando Uma situação Muito difícil A casa dela Sofreu um incêndio Perdeu tudo O pastor contava E o incêndio Foi tão rígido Que até a casa Caiu Não ficou nem a casa Mas nós vamos orar Pelas nossas irmãs Nós vamos ajudar A igreja vai se unir Nós vamos reconstruir A casa Eu falei Ô meu Deus O pastor Dizendo boa Vai orar Vai agir Foram lá E o pastor Não vai ficar de pé Pra orar E eu fiquei de pé Pra orar Quando de repente O pastor disse As duas irmãs Que perderam a casa Levanta a mão aí Aí eu falei Bom Isso não é possível Como é que você perde A casa num dia Queima sua geladeira Queima seu sofá Queima suas roupas Queima seu sapato Você está desabrigada E elas levantaram Sabe aonde? No meio do coral Da união feminina Detalhe De uniforme Ou uniforme Não pegou fogo Ou já fez outro uniforme Quando eu olhei Aquele Eu disse Essa gente Não é normal Não é possível Um crente Do nível Daquelas irmãs Do teu nível Que está moída Mas está sentada aí Só pode ser Da família Do profeta Abacuque Ainda que a figueira Não floresça O produto Do oliveira Minta As ovelhas Na malhada Sejam arrebatadas Nos currais Não hajam vacas Todavia Eu Me alegrarei No Deus Da minha Salvação Jeová O Senhor E a minha força Ele fará Os meus pés Como das coças Ele me fará Andar Sobre as alturas A dor Fica embaixo E o crente Voando por cima E o cana Se dava o cuidado De separar Uma porção Dupla E o cana Se dava o cuidado De separar Uma porção Excelente Para Ana E quando ele Pegava a porção Excelente Dava para Ana Aqui ó Né Coma Come Ela olhava E Por que que Ana Recusava a porção Recebida Porque ela não tinha A porção Desejada Qual era a porção Desejada De Ana Grite bem alto Um filho Um filho Você não pode Permitir Que a ausência Do que você Deseja Roube de você A paz Pelo que você Eu já tenho Mais do que as orações Que ainda não foram Atendidas Eu tenho Orações Atendidas Mais do que eu Espero de Deus Eu já recebi De Deus O que eu tenho É maior do que Aquilo que me falta Ana Aproveita Esse congresso Come Bebe Canta Glorifica Porque você Já tem A porção Recebida E a desejada Vai chegar Por quantos anos Ana ficou Com essa situação Assim Com essa Lada Nas minhas contas Pelos filhos Que peniram Tinha no mínimo Oito anos Come Ana Não Come Ana Não Come Ana Não Como o culto Era desse tamanho A resposta Era desse tamanho E Ana Saia sem nada Mas no versículo De número Oito Qual versículo Oito Começa a ser relatado O que aconteceu Naquele ano Naquele ano Eucano olhou pra Ana E decidiu falar Porque tem uma hora Que a gente tem que falar Eucano Eucano olhou pra Ana E disse Ana Por que você Chora Por que você Não come Por que o teu Sembrante É triste Eu não sou melhor Do que dez filhos E sou uma maior pretensão O que o Canto Está dizendo É o que você tem Não desconsolve Aleluia Eu quero Tá dando um baixo Tá Porque tem crentes Que não precisam E você Sempre do lado Dele Diz Irmão Chora mesmo Desabafa Pelo amor de Deus Não fala isso Com crente chorão Se você falar Para ele Chora mesmo É que ele não morre mais Crente chorão Tem que ouvir O que eu vou ouvir Da minha mãe Minha mãe 1,48 Nem chegou 1,5 Eu sabe por que Mas quando eu começava A chorar Sem necessidade Pastor Chora A toa Que criança A toa Mamãe olhava Para mim E falava Uma coisa Não tenho certeza Que a mãe De ninguém É que faz Olhava para mim Chorando a toa Depois que a vó Saia A mãe É que me dó Esperava a vó Saia Mamãe dizia assim Quando eu chorava A toa Engole O choro Aí eu Engole Só as meninas Só as meninas Só as meninas Deixa os meninas Fora dessa Olha para a menina E ele está do seu lado E fala Ana Engole o choro Aí ela vai dizer Não Helena Eu não vou engolir o choro Porque a Bíblia diz Bem-aventurados Que choram Porque eles serão Consolados Aí eu refuto Dizendo para você Que a Bíblia Também diz Reprime A voz Do teu gemido Porque quanto ao teu futuro Assim diz o Senhor Ainda há esperança Só as meninas São as corajosas São as profetas São as profetas Faz assim Para a mulher Que está do seu lado Deus vai agir Esse texto me toca Esse texto me comove Esse texto mexe comigo Tem que mexer com você também Não dá para ler isso aqui Ficar indiferente Quando Eucana falou isso Para Ana A Bíblia diz Que depois que eles Comeram e beberam Ana Ana Se levantou O que eu disse Ana Se levantou Ana Se levantou A Bíblia diz assim Então Ana Se levantou Você vai tirar o Ana E vai gritar seu nome Vai tirar o Ana E vai gritar o seu nome Não é confissão positiva É palavra de fé Tira Ana E coloca o seu nome Vamos lá Um, dois, três Então Helena Se levantou Hoje 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 Não é no congresso De 2018 É hoje Hoje Nesta hora Eu gosto da versão A mensagem Como eu devo estar sendo ouvido Aqui por jovens pregadores E também devo estar ouvido Sendo ouvido Por mestres e doutores Eu quero dizer Que na minha opinião A Bíblia e a mensagem Não é uma Bíblia É uma paráfrase Mas que tem a sua funcionalidade É a Bíblia contada É a Bíblia falada Em uma linguagem Recontada Não é como a versão revista E atualizada Convencional Eu não acho saudável Eu não acho saudável Para um crente Sair com a MVI Mundo afora E só ler a MVI Ou a mensagem Porque para mim É a história bíblica contada E quem conta Você sabe que quem conta Omite Quem conta Uma palavra mudada Muda o sentido Mas no sentido poético Essa Bíblia é incrível Poético Poético E quando essa Bíblia Reconta esse momento No sentido poético Ela diz assim Então Ana Escapuliu de mansinho Eu acho isso maravilhoso Porque é a ideia De resgatar A linguagem das ruas A linguagem que você fala Um pro outro Isso é incrível Então Ana Escapuliu de mansinho Isso é incrível Porque tem crente Que só está aqui hoje Porque escapuliu de mansinho Ainda tentado Se segurar Você ficou se arrumando Colocando o sapato Pegando a bolsa Aí alguém olhou Fez cara de coitado Mas você vai Oi boa Boa Ana estava em uma mesa Diga isso Ana estava em uma mesa Eu quero que você Olhe para mim Você olhe para mim E você não perder isso Onde estava em uma mesa Nesta mesa ocorria Provocações Irritações Porque penina Irritava Ana E mulher Quando quer irritar Irrita E Ana É refém daquilo Ana sentada Aquela mesa Ela está murchando Ana sentada Aquela mesa Ela está se acabando Eu vou dizer Eu vou dizer algo Que pode soar estranho Ao seu ouvido Mas tente me compreender Tem gente Que faz mal Para a gente Tem gente Que a gente Vai ter que se afastar Por sobrevivência Existem mulheres Desenvolvendo depressão Síndrome do bucânico Porque se acertam Nessa mesa E não saem O dia todo Ouvindo desaforo De parede A pessoa só liga Para acabar com você Passa um mês E se a gente vê Como olha Para você As meninas Não entendem As mulheres Somos não vão Mas elas Olha Está grávida Aí você Não Olha a vida Tão barriguda Parece cômico Mas isso mina Como é que você tem coragem De cantar Você é tão desafunada Isso mina Você pensa mesmo Que você é pregadora Pregadora E fulano de tal Isso mina E se a gente Continuar Na companhia Dessas pessoas A gente murcha Então Ana Se levantou Então Ana Escapuliu De mansinho Toca o celular Eu não atendo Não sento do lado Porque eu não quero Ser tiro alvo De gente amargurada Vai flechar Satanás A mim não Se ela avisasse Estou indo Para o templo Estou indo Para a casa do Senhor Penina E atrás Pertubá Mas ela escapuliu De mansinha E quando ela escapuliu De mansinha Ela foi Para o lugar Onde tudo se consome Onde tudo se resolve Onde tudo acontece Ela foi Para o altar Do Senhor Se você quer Sente a vontade Pegue na mão Dessa mulher Que está do seu lado E diga para ela É no altar Que tudo vai ser resolvido Ela começa a chorar 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 Eu imagino Ana de joelhos A Bíblia não diz Que Ana estava De joelhos O primeiro homem Que a Bíblia menciona De joelhos É Salomão Anos após Até então Não há expressão Oração De joelhos Na Bíblia Mas eu imagino Que ela seja De joelhos Lançada E ela diz Deus eu quero um filho Deus eu quero um filho Deus tu me deres Um filho varão Te entrego Para te servir Todos os dias De sua vida E ela não consegue Nem falar A sua boca Vai bater A Bíblia diz Que ela está orando Com o Coração E no espaço Do santuário Ela tem um sacerdote Qual é o nome Dele A Bíblia diz Que ele está Sentado Em uma cadeira Junto a uma coluna Essa coisa De cadeira É muito Interessante Porque Meu Deus Imagina Um mundo Você em pé O tempo todo Não tem como Quando eu e meu esposo Começamos a namorar Ele dizia para mim Um dia que eu for pastor Não vai ter cadeira Na igreja Mas isso é coisa de jovem Agora que ele está Quase uns 50 Ele já mudou de ideia E agora Na nossa igreja Quando alguém Fica muito tempo Em pé Ele vai atrás Da pessoa E vai assim E a gente Começa a descobrir Que não dá Para ficar com as horas Em pedra Mas eu preciso Lhe dizer Para ser bastante Franco e honesta Que a cadeira Não fazia parte Do mobiliário Sacro Deus não instituiu Cadeira 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 é coisa Nossa O que não tem problema Nenhum Porque cantina Primeira coisa Nossa Algum crente Que gosta de cantina Aleluia Ele Foi o primeiro Sacerdote A mandar Confeccionar A cadeira Dele E agora Eu estou falando De uma informação Histórica E não bíblica E ele tinha Uma boa ideia Com a cadeira A ideia dele Era Eu vou ficar sentado Eu vou ficar mais confortável E com isso Eu vou conseguir Atender mais pessoas Só que cadeira É um perigo Não demorou muito E ele A história Já diz Que ele não ia A lugar nenhum Sem arrastar A cadeira Aí Hoje Alguém briga Por causa da cadeira Vai embora Por causa da cadeira Sai daqui Monta uma igreja Só pra ter uma cadeira A loucura E nesse dia Ele pegou a cadeira E colocou aonde Diga bem alto Do lado de fora Do lado de fora E orou Porque quando o líder Se esforça Para adquirir cadeiras Do lado de fora Ele pode acabar Perdendo a visão Do que está acontecendo Do lado de dentro O que foi o que aconteceu Sentado do lado de fora Ele viu uma mulher Jogada Orando Mas ele não conseguiu Ver perfeitamente Porque quem está Do lado de fora Tem a dificuldade De ver o que está acontecendo Lá de dentro Aí a gente tem Uma geração de líderes Que sabe tudo De política Tudo de economia Tudo de sociologia Tudo de filosofia Mas sabe pouco De genjum De oração De bíblia De lá Está na hora De puxar a cadeira Para dentro Como ele olhou De longe Abriu a boca Porque esse é o nosso problema A gente quer falar Porque a gente não conhece Eu estou chegando Aqui hoje Gente Eu não conheço Eu não conheço Ninguém aqui Exceto o pastor Pois é Acho que já vi E eu vi Eu não posso falar Do que eu não conheço As pessoas querem comentar Um livro Mas só leram a capa Se você não entende Se você não entende O drama Do teu irmão Fecha a boca E ora Ele abriu a boca E disse Mulher Até quando Tu estarás Embriagada Aparta de ti O teu vinho Ele falou isso Porque ele não viu Ana mexendo a Mas Ana está Morando com a boca Ana está morando com Problema das pessoas É que elas estão olhando Para o teu órgão errado Aí olham para você E dizem assim Vai chegar aonde Com essa cara Mas não é com essa cara É com esse joelho Que você vai chegar Chamar uma mulher De embriagada Naquele tempo Era uma coisa terrível Gente Estou falando Do ano 2017 Se você vê Uma senhora embriagada Você fica constrangida Você diz assim Meu Deus Uma mulher embriagada A gente não fica constrangida Uma mulher Você imagina Nos dias de Eli Ana tem tudo Para pegar a Bíblia A arpa E a pasta Do círculo de oração E sumir daquela igreja Mas quem passa Pelo altar da oração Fica com o coração mole Com a casca grossa Meninas 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 Azulzinhas e amarelinhas Posso falar? Não fica chateada Tem coisa que é falta de oração Olha pra mim Olha pra mim Não fica chateada Comigo não Não pede a pastora Eliana Para me cortar Não faça isso Vou embora Vou embora Com essa igreja Porque esqueceram Meu aniversário Filha Isso é falta de oração Filha Passou por mim Passou por mim Não falou comigo Não volto mais aqui Isso é falta de oração Eu há 50 anos aqui A outra chegou a 25 Já passou na minha vida Isso é falta de oração Pegue na mão dessa menina linda Que Jesus colocou do teu lado E não foi à toa Porque num culto bonito como esse Ninguém senta à toa do lado da gente E diga pra ela Melhora a oração Que você vai aumentar a resistência Melhora a oração Que vai crescer a resistência Melhora a oração Que vai crescer a resistência Calminha Ana Calminha Calminha Tinha orado Crente que ora é outra coisa Calminha Calminha Crente que ora não sai irado Calminha Calminha Crente que ora não faz biquinho Calminha Ela olhou pro sacerdote e disse Não meu senhor Eu não estou embriagada Eu vim derramar minha alma Perante o Senhor Que que Ana está dizendo Eu não bebo Eu derramo Só as mulheres Gritem isso Eu não bebo Eu derramo Eu não bebo Eu derramo Daqui a pouco Você vai entender essa frase Daqui a pouco Eu não vim beber Eu vim derramar Aí ele entrou Entrou no manto Entrou no mistério Porque quando você bate Com um crente de oração Você fica ligado na hora Pode até ficar desligado Vai liga E eu disse Que o Senhor Consiga A tua 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 Ana se levantou E foi o seu caminho E o bebê Estava no colo Não Mas o seu semblante Já não Era triste Quem passa pelo altar Da oração Nem sempre Sai com a resposta Mas já sai Com a alegria E com o gozo Do Espírito As irritações de Penina Já não importavam Ana foi pra casa alegre Chegou em casa Ela e eu Ana se relacionaram Ultimamente A Bíblia diz que Deus Se Lembrou De Ana E Ana Concebeu Passado Passado Alguns meses A gente pensou Conhecendo o nome O bebê Nasceu E Ana Deu um nome Pro menino Qual era o nome Do menino? Não ficou bonito Vamos repetir Qual era o nome Do menino? Agora Vamos fazer o seguinte Vamos fazer assim Não custa nada Tem crente que essa hora Estão reclamando Manda falar coisa Manda falar coisa Não custa nada Nem dói Pega esse L E dá uma puxadinha No final Tá bom? Ok? Qual era o nome Do filho de Ana? Samuel Tá bom Por que que eu falei Pra você puxar o L? Porque a parte Mais importante Do nome É o L Esse L É o nome De Deus Dentro do nome Do menino L É Deus L É de El É de El Shaddai Quando alguém Perguntava Ana Qual é o nome Do menino Ela abria a boca Que dizia Que dizia Salmo Aí a pessoa Entendia Então não é coisa De Ana Não é coisa De Alcana Não é coisa De médico Não é coisa De mandrágora Não é coisa De simpatia Não é sorte Não é pistolão Não é pistolão Não é ninguém Não é ninguém Não é ninguém Que abriu O milagre Ana Ana começou a cuidar Do menino Mas ela sabia Que o menino Não era dela Ana começou a cuidar Do menino Mas ela sabia Que o menino Não era dela No primeiro ano Elcana disse Vamos a casa do senhor Ela disse Não, não vou Não Que eu vou cuidar Do menino No segundo ano Elcana disse Vamos a casa do senhor Ela disse Não, vou Não Vou cuidar Do menino E ela fez isso Até o menino Desmamar Quantos anos Uma criança Desmamava em Israel Três anos Não é como no Brasil No Brasil As mães São orientadas A amamentarem As crianças No mínimo Por seis meses Tem mãe que com três meses Já está Aburrecida Querendo tirar A criança Lá em Israel Tinha que mamar Três anos Na Síria Não Na Síria Com dois anos A criança estava livre Mas em Israel Tinha que ser Porque em Israel Não se tem Pressa Em Israel A criança tem que ser Bem amamentada Para que ela possa ser Bem imunizada Em Israel Você vai aprender E aí Israel Você vai aprender Que aqui as coisas São devagar Tem gente colocando Caraminhola Na sua cabeça Você vai em um lugar Vai em outro E coloca um caraminhola Na sua cabeça Olha irmão A obra de Deus Está atrasada Na sua vida Não tem nada atrasado Jesus estava com pressa De te salvar Agora senta E mama Senta e come Senta e aprende Senta e cresce Porque ministério Não é para criança Púlpito Não é para criança Pregação Não é para criança Ministério De louvor Não é para criança Regência Não é para criança Você está entendendo? Eu não estou dizendo Que criança Não pode pregar Pode Pega o microfone Aqui e prega Mas aí todo mundo Sabe que é criança Pior é quando é grande Mas ainda é criança Aí começa a vencer E falar uma coisa Que ele não gosta Ele abandona tudo E sai Criança Pega o microfone E acha que é a hora dele De brincar De tudo que o seu mestre Mandar Faremos todos Criança Coloca a igreja em pé Com aquelas músicas embaçadas Repete 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 Começa a falar coisa Com coisa Pensando que isso aqui É a casa dele Criança Pega o microfone Conta história 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 Criança Se sentar E comer Primeiro E se levantar Depois Vai se levantar Pronto Na torre de Babel Secavam tijolos Para que a obra Andasse mais rápido A construção Que Deus Levanta Tijolo Não é forçado Ao secamento Precipitado Vai secando No tempo certo Até que a obra Esteja concluída No terceiro ano Eu cana Diz E aí Ana Vamos Vamos Vou entregar Meu filho ao Senhor Quem está comigo Diga aleluia O que é que Ana Vai entregar ao Senhor? O filho Eu não sou mãe ainda Mas eu sou filha Então eu sei que não é fácil Para uma mãe se despedir de um filho Ela vai entregar um filho Eu acho que quem leva um filho Para colocar na salva Tem direito Tem direito até a pedir troco Ana Ana prepara uma oferta Para levar junto com a oferta Ela separa farinha Isso é normal Ela separa Um carneiro Aí começa a ficar anormal Porque ela escolhe um carneiro De três anos Quantos anos Samuel tinha de acordo com o desmame em Israel? Três Quantos anos tinha um carneiro? Três Coincidência? Lição Aplicação Você sabe que um carneiro tem que ser alimentado, não é? E que se ele não comer nada E não beber nada Ele morre, ok? Então tudo indica que enquanto Ana Segurava Samuel E amamentava Samuel Ela também alimentava o Carneiro Ela não esquecia do carneiro por causa de Samuel Porque Samuel era a bênção recebida E o carneiro era o serviço espiritual a ser prestado Às vezes a gente fica tão feliz com a bênção recebida Que a gente esquece do serviço espiritual a ser prestado Aí a irmã ora para casar A pastora quando a irmã quer casar é uma loucura Ora, ora, quer casar Quer casar, pede o pastor para orar Entra na campanha Se chamar ela para o Vale do Saldroso Ela quer casar Quando casar Fica tão feliz Que diz assim, estou tão feliz Mas agora não tem mais tempo De trabalhar no Ministério Infantil Porque agora eu casei Quer muito passar numa faculdade Quer pontuar no Enem lá em cima E quando pontua diz Eu vou ter que sair da orquestra Porque não dá para cursar a faculdade E conciliar o Ministério Quer um carro Se Jesus me der um carro Domingo de manhã na hora da escola dominical Ele passa em frente à igreja E é tão, tão Que buzina pro obreiro Segura com uma mão a benção E com a outra mão Agarra o serviço que Deus te deu Porque Samuel e o carneiro vão crescer juntos E quanto maior é a resposta de Deus Maior é o serviço que eu tenho que entregar Quanto maior a resposta de Deus Maior é a oferta que eu vou entregar Quem está comigo diga aleluia Vocês lembram de uma frase que eu disse aqui Ana olhou para o sacerdote e disse Eu não bebo Eu não bebo Eu não bebo Eu não bebo O sacerdote tu estás O sacerdote é um instrumento de Deus Para aplicar o último nível de processo de humilhação de Ana Porque humilhação é tratamento de Deus Para nos preparar para o que Ele vai fazer Só que Ana disse Eu não bebi Eu vim Deu Passou aproximadamente Quatro anos Ana vai levar Samuel Junto com Samuel Ela leva farinha Junto com Samuel Ela leva Carneiro E junto com Samuel Está na Bíblia Ela leva Um odre De vinho Para oferecer ao Senhor Para Ana ter uma ordem de vinho guardada E calplicou dois princípios Quem ainda quer ouvir Diga aleluia Aleluia Ana decidiu Do vinho dessa humilhação Eu não bebo E do vinho dessa humilhação Eu não sirvo O vinho dessa humilhação Eu vou guardar Porque um dia O que é dor hoje Vai se tornar Testemunho Amanhã Quando alguém te humilhar Te magoar Te ferir Escarnecer de você Não engole Porque se você engolir Vai te amargar Por dentro Tem gente amargada Amargurada Amargurada Por dentro Amarga Por dentro Porque bebeu O vinho da dor E outros Não bebem Mas Servem É um segundo Tipo de erro Eu não sei se aqui Tem Mas joga Mas joga Amargura No grupo Do whatsapp Eu não sei se aqui Tem Mas fica na porta Da igreja Jogando amargura Viu que fulano Me fez Viu como fulano Me trata Viu como eu não tenho Valor nesse lugar Viu como ninguém Nem me honra Minha irmã Guarda esse vinho No odre Não bebe Nem serve Porque o que é Humilhação hoje Vai ser testemunho Amanhã É impossível Compreender Que a mãe de Cazuza Consiga transformar A dor dela Em serviço Com uma ONG E você que é uma mulher Cheia do Espírito Santo Não consiga transformar Sua dor em nada Tudo que você viveu De amargura Você reverbera Sobre os outros Tudo que você viveu De amargura Você amarga por dentro O Espírito Santo Está dizendo Pega essa dor E faz dela Um grande testemunho Pega essa dor E faz dela Uma grande oferta Helena Eu não estou entendendo Eu vou te explicar Você perdeu um filho Está doendo Mas você vai colocar-se Na brecha Como uma evangelista Como uma pregadora Como uma intercessora E milhares de jovens E vão se aduilhar Diante da cruz de Cristo O teu casamento Quase quebrou Mas não quebrou Satanás bagunçou Mas não terminou Agora você vai se levantar Vai ser uma conselheira De casais Deus vai usar teu marido O testemunho de vocês Vai levantar outras pessoas Oh meu Deus Chegou o dia Chegou o dia Pegou o filho Pegou a carne Pegou a farinha Juntou tudo E foi para a casa E foi para a casa do Senhor Quem vai falar Quem vai falar é Ana No versículo 26 O primeiro livro de Samuel Capítulo 1 Ela olha para ele e diz Tão certo como tu vives Eu Sou Aquela mulher Mais uma vez Eu gosto da mensagem Para esse texto Acredita Que eu sou Aquela mulher Aquela Não sou eu Entende? Aquela que eu fui um dia Essa nova aqui Aleluia É aquela que sobreviveu Aquilo tudo Essa aqui É aquela que chorou Naquele dia Essa aqui É aquela que as pessoas Chamavam de atribular Nada de espírito Eu sou aquela Mas se eu chamo De aquela E não desta É porque aquela É o que eu fui E eu não sou mais Vai chegar um dia Em que Deus Vai preparar Uma mesa Para você E você vai levantar E vai dizer Eu sou aquela Eu sobrevivi Levanta do teu lugar Glorificando o nome De Jesus Tira alguns segundos Só para glorificar ele Tira alguns segundos Só para glorificar ele Tira alguns segundos Só para glorificar ele Porque aquela Está ficando aqui Nesse congresso E vai nascer Esta Eu queria te convidar A trazer alguém Para pertinho de você E começar a orar E começar a orar Com esta pessoa Quem sabe Deus não repete Os seus feitos Esta noite Quando moveu-se O lugar Em que estavam Reunidos Enquanto oravam Se aproxima de alguém Tem uma Ana Do teu lado Ela não é diferente De você O sacerdote O sacerdócio O sacerdócio de Cristo Visa Identificá-lo Quando alguém Capaz De sofrer Na carne Tudo que nós Sofremos Na dispensação Na dispensação Da graça Cada crente É um sacerdote Diante do outro Diante de Deus E um dos princípios Do sacerdócio É identificar No outro A minha dor Na minha dor A dor do outro Nós estamos Individualistas Demais Traz alguém Para perto de você E que esteja segurando Na mão E comece a orar Com esta mulher Que está do teu lado Ela é uma Ana Igual a você Ela tem dores Ela tem angústia Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio O amado Desceu no jardim Das Nogueiras Ele está passeando Entre as flores Olha o perfume dele Como toma a casa Olha o perfume Olha o perfume Deus abençoa o teu povo Deus responde o teu povo Coloca a porção desejada Coloca a porção desejada Na mão da tua igreja Para que nisso Também seja glorificado O teu nome No nome de Jesus Olha o meu nome de Jesus Olhe para mim Por que você parou Está afastada da casa do pai Afastado da comunhão Afastado da comunhão Afastado da comunhão Com a igreja Deixou o seu primeiro amor Mas Jesus está te chamando de volta Nesse culto Sai do teu lugar agora Você que está afastado Da casa do pai Afastado da comunhão Com a igreja Vem para cá Porque eu quero orar por você A igreja orando Ninguém saia Entra nessa guerra agora Cabe você Que nunca entregou A sua vida a Jesus Mas quer fazer isso hoje Receber Jesus Como teu Senhor De Salvador Desça dessa galeria Passa pelo cantinho Vem para cá Nós estamos esperando você Onde está a primeira pessoa Para Jesus esta noite A primeira pessoa Que quer voltar Para casa hoje Para casa do pai Quem quer voltar hoje Está afastada Deixou de orar Deixou de buscar Mas veio esta noite O altar está te chamando Helena eu nunca recebi Jesus Vem agora Eu já aceitei Jesus Me entreguei a Jesus Mas parei no caminho Vem agora Jesus está te chamando Igreja Olha para a tua esquerda Para a tua direita Vê se tem alguém Muito amado Por Jesus Que esteja afastada Ou que nunca tem Credo sobre a Jesus Traz essa pessoa Para nós orarmos por ele Aleluia Quantos salvos Quantos salvos nós temos aqui Quantos crentes nós temos aqui Quantas anas que não vão sair do altar Nós temos aqui Levante sua mão Ou será que você consegue glorificar o Deus da tua vida Por alguns segundos Aleluia Aleluia Eu vou lhe convidar A fechar este momento Abraçando pelo menos Três irmãs E dizendo a elas O teu milagre vai chegar Enquanto você abraça Jesus cura Enquanto você abraça Jesus renova Enquanto você abraça As enfermidades Vão embora Enquanto você abraça O gozo do Espírito Santo Enquanto você abraça Aquela que não orava em línguas Volta a orar em línguas A minha alma Estava longe Do caminho Dos céus Eu era pobre Desprezi Meu pecador Mas Jesus Já transformou Minhas trevas Em luz Quando Ele estendeu As suas mãos Para mim Quando Jesus Com as suas mãos Para mim Vamos cantar assim Agora me regozijo Agora me regozijo E na tempestade Eu posso sossegar Pois com as mãos Pois com as mãos Levanta a luz Vamos cantar Quando Jesus Quando Jesus E na tempestade E na tempestade E na tempestade Aleluia E na tempestade Amor